Estamos chegando a tardinha, escurecendo, vamos chamar então a lua. E no horizonte azul, a tarde desmaiar, e a noite aproximar, enchendo de tristeza, a solidão do mar. Mudando a natureza, a luz crepuscular, e a sols do meu jardim, cismava a divisão, na noite sem luar. A vela que se engrandou, o oceano imenso, levava para além, o meu querido bem. Foi, então veio a saudade, e eu chorei, depois, lágrimas nos olhos, eu jurei. Jamais, prendi-me por amor, pra seguir com ele, a dor. Então veio a saudade. Depois, com lágrimas nos olhos, eu jurei. Jamais, prendi-me por amor, pra seguir com ele, a dor. Jamais, prendi-me por amor. Jamais, prendi-me por amor, pra seguir com ele. Jamais, prendi-me por amor.